Foi durante a tarde desta segunda-feira na avenida Atilio Fontana, em Francisco Beltrão, quando este acidente foi registrado. O condutor desta motocicleta acabou perdendo o controle e caindo. Na queda, sofreu uma luxação em uma das pernas. Foi socorrido por profissionais do Corpo de Bombeiros e encaminhado para atendimento médico.